Oi meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e hoje eu vim aqui pra gente analisar o Notossauro da Mattel. Fala colecionador, fala colecionadora, beleza? Bem vindos ao canal mais uma vez, deixa um like, se inscreve pra não perder conteúdo e também pra poder participar do sorteio de 200 mil inscritos. Em breve, a gente quem sabe consegue fazer esse sorteio se você ajudar a compartilhar os vídeos aí com seus amigos, chamar mais gente pra se inscrever. Falta aí uns 15 mil inscritos, eu acho que não é tanto assim, quem sabe se a gente se ajudar a gente chega lá e faz esse sorteio. Vamos ao que interessa que é o Notossauro, que eu garanto que você deve estar curioso pra ver. E o Notossauro é um bicho que apareceu aí na franquia de forma canônica no seriado Acampamento Jurássico, acho que na quarta ou quinta temporada, né? Coloca aí nos comentários se você lembra melhor do que eu, que a minha memória tá falhando. Enfim, o Notossauro aparece lá, né, escondido naqueles túneis lá do núcleo, lá da ilha da Manta Corp e tal. E ele apareceu lá e depois foi produzido pela Mattel em forma de brinquedo, né, como você tá vendo aqui. E ele faz parte, pelo que tá na embalagem, da linha Dino Trackers, que é a linha 2023 da Mattel. Então não tem aqui escrito Acampamento Jurássico, porque a série já acabou. Eu acho que agora a gente não deve ver tão cedo qualquer material promocional da série, né, já que a série encerrou. Então eles colocaram o Notossauro na coleção Dino Trackers. E ele faz parte dessa linha aqui, Danger Pack, Conjunto de Perigo, né, que é a nova linha de figuras mais básicas da Mattel, né, da coleção principal, né. Que é aquela figura que geralmente não faz som, não tem luz, não tem botão de ação. Ele só funciona com articulações básicas, né. E são esses modelos menorzinhos aqui. Como você já deve ter notado, a Mattel parou de usar aquela caixa com o encarte fechado, agora é tudo aberto assim, ó. Não sei se pra economizar plástico, por quê. Por um lado é interessante, porque realmente economiza material plástico, né. Por outro, deixa a figura exposta e propensa a ser danificada, né. Tanto nas lojas, por clientes que peguem no produto, quanto durante o transporte, né, vai chacoalhando dentro de uma caixa e tal. Nem toda loja embala bem o produto, então fica uma crítica aí pra Mattel, né. Talvez seria interessante, em vez de fazer essas embalagens abertas, fazer uma caixinha de papelão mesmo, inteira fechada, né. Com o bonequinho lá dentro, não precisa ter aquela janelinha de plástico, ou mesmo que você ache que precise, né. Ainda assim não vai gastar tanto plástico, porque é só uma folhinha de acetato que vai na frente. E aqui tem bastante plástico, se você olhar, né, essa embalagem aqui não elimina completamente o plástico. Então, entre usar uma folhinha de acetato assim e esse plástico aqui, é até mais fácil fazer a caixinha, como eu falei, fechada. Porque aí o plástico é só uma folha, né, em vez de ter que moldar o plástico nesse formato aqui pra encaixar o boneco e tal. Então seria uma ideia aí pra Mattel adaptar as embalagens, né, que eu gostaria de ver futuramente. Duvido que vai acontecer, né, mas seria interessante. O Notossauros também faz parte dessas coleções aí que tá envolvido com aquela temática dos defensores de habitat. Porque ele tem aqui na embalagem, ó, o ícone da praia, né, do mar. Atrás aqui na embalagem você tem outros animais da mesma coleção. Tem ali o Austro-Raptor, Brachiosauro-Filhote. Além do Notossauro tem o Elaphrosauros, né. Cada um tem uma temática de um ambiente diferente. Então o Austro-Raptor é do deserto, o Brachio é da montanha, o Notossauro é do mar e o Elaphrosauro é da floresta, né. Tem uma samambaia. Basicamente é isso que eu tinha pra falar da embalagem, não tem muito mais o que falar, então vamos analisar ele bem de pertinho e conhecer o Notossauro. Bom, galera, temos aqui o nosso Notossauro na bancada. Vamos começar medindo ele aqui, ó. Novamente seus 18 para 19 centímetros, cerca de 9 de altura, né, com a cabeça nessa posição mais elevada. Então é um boneco no tamanho bem reduzido, assim, comparado a alguns outros da Mattel. Mas não é dos mais pequenininhos também, né. Ele é de um tamanho que eu acho bem legal. Na verdade, pra ser sincero com vocês aí, eu acho que essa linha de bonecos menores da Mattel, essa, né, que a gente tá vendo aqui nesse vídeo, é a minha linha preferida, porque ela tem os dinos mais legais. Os mais diferentões, os mais interessantes. Então, eu acho que é bom quando a Mattel investe nessa linha, porque os dinos são tamanho razoável, nem muito grandes, nem muito pequenos, não são muito caros também, e geralmente são bem bacanas. Esse bicho aqui, né, eu falando dinos da Mattel, mas esse bicho aqui não é um dino, né, ele é um réptil marinho. O Notossaurus, ele é um sauro pterígio, que é um parente dos Plesiosauros, né, e Pliossauros. Ele viveu no período Triássico, onde hoje é a China, Europa, e acho que até na África, se eu não me engano, alguns fósseis foram achados já, não tenho certeza, mas se eu não me engano foi. E o Notossaurus, ele era um bicho, então, adaptado mais ou menos já à vida aquática, ainda que não 100%, né. Em acampamento de Jurássico, ele apareceu, né, de forma canônica, e ele foi representado como um animal que era tanto aquático como terrestre, né, andava em terra firme e tal. E o boneco da Mattel aqui, apesar de que é um Notossaurus, não é 100% idêntico ao da série, né, eu olhando lá nas imagens da série, e olhando no boneco aqui, dá a impressão que esse daqui é bem mais musculoso, assim, né. A Mattel fez ele com pescoção bem grosso, umas patas dianteiras mais compridas, assim, como se fosse um, parece que tá fazendo uma flexão aqui no chão, né. As pernas da frente são bem mais longas que as de trás, e ele tem pés, basicamente, uns pés padrão meio que de dinossauro, ó, não tem pé com membranas entre os dedos aqui pra natação, né, como o Notossaurus deveria ter. Eu tenho até um boneco aqui de Notossauro, ó, da Schleich, que também não é 100% perfeito, mas cientificamente é melhor que o da Mattel, né. E olha a diferença de proporção, né, primeiro que ele tem as patinhas com essas membranas, ó, no meio dos dedos, e olha a proporção da cabeça, pescoço e corpo em relação ao da Mattel. Então, a Mattel tomou bastante liberdades artísticas com o Notossaurus, mas eu confesso que eu achei bem divertido essa representação deles, e por isso que eu queria tanto na minha coleção, né. Até porque não tem muitos Notossauros de boneco aí no mercado pra gente comprar, né, então, o que que tem pra falar, né, da anatomia desse boneco da Mattel? Do ponto de vista de fidelidade ao da série Acampamento Jurássico, ele tá um pouco diferente. A coloração não é tão perfeitamente copiada do seriado, que ele parece ser mais azulado um pouco no seriado, né, pelo menos é o que eu me lembro, o que eu acabei de ver ali algumas horas atrás, pesquisando sobre ele, né, nos prints da série. Aqui ele tá mais um tom meio de, não é um roxo, é um cinza, cinza roxado, né, quase que um lilás, sei lá, escuro, não sei que cor que é essa aí, mas não é bem azul, né. A cabeça dele é mais pra um marrom aqui também, ele não tem manchas, não tem listras, nada, né, Mattel falou assim, ó, esse aí nós vamos economizar na pintura. Tanto é que eles fizeram ele aqui, ó, na parte de baixo, nesse tom creme, mas se vocês observarem de perto, o boneco ele não é pintado, ó, ele tem uma emenda aqui, ó, no meio do corpo, e isso aqui é uma peça feita de plástico dessa cor, essa aqui é outra peça de plástico dessa cor, tá vendo? Aqui tem um encaixe, ó, então o boneco ele foi feito assim pra economizar na pintura, né, só é pintado essa parte aqui da garganta, do pescoço dele, porque a mandíbula também já é feita no plástico, é, cor de rosinha aqui, meu, cor de pêssego, né, salmão, não sei que cor que é essa, então, a Mattel, é, não seguiu bem as cores do acampamento jurássico, não seguiu bem a anatomia fiel do animal da vida real, né, porque eles tomaram liberdades, por exemplo, de, a cauda dele não é muito achatada, nem comprida o suficiente, ó, ela é uma cauda padrão de dinossauro, digamos assim, né, enquanto que o notossauro tinha essa cauda um pouco mais achatada, ó, lateralmente pra nadar, né, talvez até tivesse algum tipo de barbataninha aqui, as patinhas aqui, como eu falei, deveria ter essas membraninhas nos dedos, né, e olha o comprimento do pescoço dele, né, em relação à cabeça, o da Schleich aqui tá bem mais proporcional, né, a cabeça, ela tem mais ou menos metade do comprimento do pescoço, enquanto que no da Mattel, a cabeça é praticamente do mesmo comprimento do pescoço, então a cabeça tá gigantesca, né, muito maior do que deveria ser, porém, no formato dessa cabeça, ela até que não tá tão ruim, reparem aí, né, eles fizeram o crânio relativamente achatado, ó, fininho, né, visto de lado assim, os dentinhos aqui se entrelaçam na hora que fecha a boca, os dentes tão muito grossos, na verdade, muito poucos, eu acho, eu acho que o Notossauro, se eu não me engano, tinha mais dentes do que isso, eles eram bem mais finos, né, eles se entrelaçavam pra capturar peixe e tal, então, a Mattel até tentou fazer, mas como eles têm que fazer um negócio que é seguro pra criança brincar e tal, não pode ter parte que quebra fácil, não pode ter parte pontuda, eles fizeram assim, né, eu até entendo, tiro o realismo do produto, mas não vou reclamar tanto, tá muito melhor do que aquele tanistrofeus que eles fizeram, que tinha quatro dentes na boca, né, aqui a posição do nariz, do olho, até que não tá ruim, ó, o nariz tá aqui, não sei se consegue ver bem ali, ó, e aqui tem o olho, então o olho tá mais ou menos no meio do crânio, que é mais ou menos correto pro Notossauro, ele é um bicho que o crânio dele é meio alongado mesmo, é, nesse formato meio triangular, ó, visto de cima, e realmente o olho fica meio que pra frente, assim, né, então, não tá tão ruim nesse ponto, né, a Mattel não fez, assim, um Notossauro tão horrível, né, no quesito anatomia do crânio, embora o crânio esteja gigante em relação ao corpo, muito maior que deveria ser, e o pescoço muito mais grosso do que deveria ser também. A postura dele também, com as patas, assim, né, apoiadas no chão, tipo, se fosse um Dimetrodon, também não tá muito correto, né, provavelmente o Notossauro seria quase que só aquático, né, não ficaria muito tempo em terra firme, e se ficasse, provavelmente seria um animal mais desajeitado, eu acho, não seria, assim, um bicho, assim, que andaria tão rápido, tão levantado do solo e tal, ele tava passando por um processo evolutivo de adaptação, né, pra vida marinha, então, não faz tanto sentido ele com essas patas muito levantadas. Mas é aquela história que eu sempre digo, Mattel não é cientificamente correto, eu fico falando esses pontos pra vocês, mas pra ensinar as coisas pra vocês que estão assistindo aí, porque eu gosto de falar sobre esses assuntos, então é uma oportunidade pra eu falar coisas que eu acho legais, e vocês aprenderem sobre o Notossauro, né, não tendo necessariamente que odiar um boneco da Mattel, porque ele não é cientificamente correto, cada um gosta do que gosta, né, eu gostei desse boneco mesmo ele não sendo cientificamente 100% acurado. A textura da pele eu até diria que tá muito boa, eles fizeram uma textura aqui no boneco da Mattel, que é uma textura de pele bem, bem fininha, né, digamos assim, são escaminhas muito fininhas na pele do pescoço, na pele do corpo, tá vendo? Muito bom, achei muito bem feita essa textura, gostaria de ver mais texturas assim nos bonecos da Mattel. Critico mais uma vez esse negócio do código QR aqui, ó, que você pode escanear aí se você quiser, odeio esses códigos QR assim, né, na tampinha, por mim, a Mattel eu deveria voltar a fazer no pé dos bichinhos, embaixo do pé aqui, né, se tivesse aqui embaixo do pé, ó, que ficava escondidinho, não estragava, né, a escultura do boneco com esse negócio feio aqui em cima, ficava muito melhor, muito mais fácil de fazer, né, porque isso daqui, ó, com certeza é muito mais difícil de fazer, essa tampinha que levanta aqui, tem um encaixe, do que só colar o adesivo no pé. Fica aí a minha crítica mais uma vez a esse código QR, e aí agora me resta analisar a pintura dele. A pintura dele é quase que inexistente, né, o corpo inteiro é feito desse plástico meio roxinho aqui, e aí você tem na parte de baixo esse tom aí pêssego, né, um... E você pode notar que isso daqui é a cor do plástico também, ó, o plástico vem até aqui e termina abruptamente, é uma peça de plástico, é uma tampa, né, na barriga dele basicamente, achei curioso. É uma maneira da Mattel economizar tempo de produção, dinheiro em tinta, né, e tudo mais, já ia ter que fazer provavelmente o boneco com essa peça separada pra poder montar essas peças aqui que são encaixadas, né, então fazendo essa peça de uma cor diferente já funciona meio como se fosse a pintura. Pena que daí a pintura na cauda não tem, né, tem no pescoço, que a única parte dele que tá pintada mesmo é aqui, ó, essa pintura aqui foi feita realmente com tinta, tanto é que tá meio borrado aqui, dá pra ver, tá vendo? Eles fizeram meio borrado no meu exemplar, então essa parte é pintado, deve ser aquelas pinturas com tipo um carimbo, assim, é um meio automatizado, né, na fábrica, por isso que sai borrado assim. E a mandíbula aqui já é de um plástico rosa também pra não ter que pintar. Pintura tem dentro da boca, a língua, né, e os dentes, claro, o olho amarelinho, né. E aqui na parte de cima da cabeça esse marrom escuro aqui, né, tudo isso aqui é pintura também. Provavelmente a cabeça é feita no mesmo plástico roxinho aqui, aí eles só passam esse marrom escuro aqui, depois pintam o resto, né. Só antes que eu me esqueça, né, ele tem articulações basicamente na boca, como vocês já viram aí, né, ele articula a mandíbula e as patas, né, a cauda praticamente não tem articulação. É, dá uma leve giradinha aqui, mas, ó, ah, gira um pouco, mas nada que seja muito útil, porque a cauda fica numa posição esquisita quando a gente gira, né. Aí tem articulação aqui na pata dianteira e traseira dos dois lados, né. Embora, infelizmente, essas articulações sejam de pouca utilidade, porque qualquer tentativa de posicionar ele em outra postura, acaba com o boneco numa pose meio não natural, né, como vocês podem ver aí, ó. Ele não fica numa pose muito interessante, então ele fica meio que restrito essa pose básica dele, o que dá pra mexer aqui é o pescoço, né, pra cima e pra baixo. E aqui a cabeça não mexe, né, só a mandíbula. E infelizmente ele, né, não é fiel à coloração da série, nem às proporções da série, né, mas é isso aí. Então, o que a gente pode concluir a partir de tudo isso? O Notossauros da Mattel é incorreto cientificamente, não é uma miniatura super bem pintada, não tem nem pintura nas garras, só tem a pintura na língua, nos dentes, no olho, e um pouquinho ali no pescoço e na cabeça, só pra tentar disfarçar que o boneco é praticamente sem pintura. Apesar de tudo isso, dele ter praticamente um padrão de cor super básico e sem muita mancha, sem nada, ele é bonitinho. Eu adoro quando a Mattel faz bonecos de espécies novas, que nunca saíram na coleção do Jurassic e tal, acho bacana. Gostei muito quando eles começaram a lançar essas espécies diferentes, e sempre faço questão de comprar quando sai, né? Chega de Velociraptor, Tiranossauro e Triceratops, não aguento mais. Se eu, se ficasse um ano, a Mattel ficasse um ano inteiro sem lançar um Tiranossauro, eu ia, sei lá, eu ia comemorar, porque... O negócio é o repetitivo. Enquanto isso, outros bichos interessantes acabam ficando de lado, né? Então é bom que a Mattel esteja mudando isso, optando por fazer, né, novas espécies para diversificar e possibilitar também novas brincadeiras para as crianças, novas opções de fazer dioramas, toy photography para quem é mais adulto. Então é muito legal, né? E ter também uma coleção com espécies variadas e aprender também sobre esses animais, porque querendo ou não, brincando, você acaba estudando sobre o bicho, vai pesquisar no Google, aprende umas coisas, e acaba sendo uma brincadeira também meio que educativa, né? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês na próxima, um abraço e até lá. Peraí, não vai embora ainda não, preciso agradecer aqui aos membros do canal que participam lá do grupo exclusivo do WhatsApp e me apoiam financeiramente todo mês. Eu agradeço de coração pelo apoio de todos, sem vocês o meu trabalho aqui fica sempre muito mais difícil. Obrigado aos colecionadores espinossauros pelo apoio, e também, claro, aos colecionadores vespersauros e macrocolum. Todos vocês são muito importantes para o canal. Se você quiser me apoiar também pode comprar na DinoLogia, que é a minha loja de miniaturas, onde você compra dinossauros com todo o conforto e segurança do seu lar. Um abraço e até mais!